Eu quero conversar agora com o Luiz Fernando Roxo, sócio fundador da Zeneconomics, já está aqui conosco. Roxo, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News, prazer falar contigo, bom dia. Prazer, meu amigo, como é que tá? Tudo bem? Bom dia, cestou aí o mercado com muita tensão, né? Pois é, cestou com aquele clima de cautela, né, Roxo? Todo mundo de olho nos dados que saem daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, todo mundo querendo saber como é que vem o payroll e, além de como vem o payroll, né, como que o Fed pode se posicionar diante desses dados. A gente tem visto todos esses comentários, né, de Fedboys, falando que o juro tem que continuar subindo pra trazer a inflação pra meta. Queria saber como que você tá vendo toda essa movimentação, inclusive esse clima de cautela que tem pairado sobre os mercados com a divulgação dos dados. Ô Roxo, o que você vê pra hoje? Que tipo de movimentação você projeta aí pra essa sexta-feira? Olha, a gente tem vindo de um evento econômico atrás do outro, né, sempre com muita expectativa, né, então semana que vem tem inflação, aí na outra mais alguma coisa, 2 de novembro vai ter um aumento de juros lá, então a gente sempre tem dados aí que nos deixam ansiosos, aflitos, o payroll é muito importante, né, a expectativa é que o desemprego venha mais alto, né, a taxa de desemprego venha mais alto do que o esperado, isso nos ajudaria bastante a não ter uma necessidade de um aumento de juros tão acentuado quanto a gente precisaria se as coisas não melhorarem, né, essa semana a OPEP+, nos causou uma peça, né, sinalizou, não mostrou nenhum número, nada, mas sinalizou que querem cortar ainda mais a produção do petróleo, os Fedboys também sinalizando, né, que podem apertar mais a situação, então a gente está num cenário totalmente incerto e muita das coisas não está na mão dos gestores de macroeconomia, então a gente só pode aguardar bons números aí e ver se essa curva, pelo menos a curva futura, em algum momento já começa a inverter. Ô Roxo, a gente tem bastante daquela coisa lá de expectativa e realidade, né, pelo menos o meme da internet é que uma coisa não condiz com a outra, a expectativa é uma, a realidade é outra, mas nesse caso econômico que a gente está passando, a expectativa é de recessão global, a expectativa é de alta de juros, a expectativa é de inflação e então, e pelo que a gente está vendo, a realidade vai ser muito próxima do que está sendo esperado, né, então nessa reação dos mercados, a gente tem espaço para o mercado ser mais cauteloso ainda, a gente tem essa expectativa de que haja mais correções ainda ou talvez aquele fundo do poço já acabou chegando? Então, para o mercado ter uma grande queda, uma queda acelerada, ele precisa ter energia acumulada, ele precisa ter subido bastante, ele precisa ter muito derivativo vendido, descoberto, em aberto, muitos contratos em aberto e não é o caso atual, né, a alavancagem global, ela não está tão ruim enquanto ela esteve em 2008, por exemplo, e em vários outros momentos aí, antes do momento atual. Então, por mais que o mundo esteja tenso e com cautela, e por mais que alguns dados que quebrem as expectativas possam gerar, né, turbulência, possam levar o mercado para baixo, eu acredito que nesse momento a gente não está na beira, né, de uma grande queda, de um colapso, porque o mercado está atento e os agentes econômicos, os gestores de política monetária vêm avisando e sinalizando que eles fariam isso que tem feito há muito tempo, até começaram a agir de fato de maneira atrasada. De qualquer maneira, a gente não pode ter nenhum desses dados vindo muito, muito ruins, por quê? Por mais que a gente não tivesse circuit break nem nada, a gente pode novamente ter novos fundos, né, testar alguns suportes novos aí no índice, isso levaria bastante medo para o mercado. Boa. Você comentou na primeira resposta lá a questão da OPEP, né, Rochô, que sinalizou aquele corte de 2 milhões de barris, secretário-geral do cartel falou que está preocupado com essa recessão global, está preocupado com todo esse clima de desaceleração e, inclusive, nos últimos dias tem sinalizado até que um preço ótimo ali para o petróleo seria de 100 dólares o barril, parece que o preço está convergindo, da semana passada para essa já subiu praticamente 10 dólares aí no preço do barril. Essa movimentação do petróleo, a gente vê impacto positivo na Petrobras, porque está subindo, subiu bem, inclusive, nos últimos dias, porém, por outro lado, tem aquela questão de repasse do aumento do preço do petróleo que segue causando algum tipo de cautela, né. Como que você vê essa situação, essa dicotomia, né, de melhorar a perspectiva para a empresa, porque é mais dinheiro entrando no caixa, mas aquele outro lado de, talvez, algum tipo de ingerência por parte do governo para segurar um pouco o preço que está defasado em relação ao cenário internacional? Olha, a Petrobras ganha muito dinheiro nesse cenário, seja 85, 90, 95, já é uma faixa de preço em que as margens ficam muito boas. Não é de se esperar nenhuma mudança até a eleição, dia 30 de outubro, bobagem, aumentar preço de combustível num momento desse, baixar também. Para o Brasil não é ruim o aumento do petróleo. 100 dólares, o Brasil é muito indexado às commodities, a gente vê uma correlação entre o preço das commodities e o Brasil, a gente vai ver que quando as commodities subiram bastante, o Brasil performou bem e quando as commodities caíram, o Brasil performou mal. Então, para o Brasil seria bom que a gente tivesse um petróleo nessa faixa de preço, aí perto dos 100 dólares. O problema é a pressão que isso causa na inflação global, né, e a inflação global é o que vai determinar até que ponto os Estados Unidos vão subir os juros. E se os Estados Unidos sobem os juros, o resto do mundo tem que subir junto, porque senão tem um efeito milkshake, o dinheiro vai todo para o dólar, né. Então, a gente está num cenário, num cabo de guerra aí. De qualquer maneira, a OPEP só sinaliza, você vê que eles não mostraram números, dados, eles não disseram quem é que vai diminuir a produção. Então, isso parece mais uma briga entre comprador e vendedor, do que de fato alguém apertou um botão lá e diminuiu a produção em 2 milhões de barris, até porque eles já não estavam entregando o que haviam prometido. Infelizmente, essa turma é uma turma que não liga muito para a situação mundial. Talvez a Arábia Saudita, a Rússia e tudo mais, quanto pior, melhor, né. E isso causa essa tensão toda. De qualquer maneira, se a gente tiver recessão, se a oferta, se a demanda diminuir, não vai ter como o petróleo se manter nesses preços. Eles podem sinalizar o que for, o petróleo deve cair e aí a inflação deve convergir. O problema é quanto tempo isso deve levar, o quanto a gente vai sofrer daqui até lá e se alguma grande empresa, algum grande banco não vai conseguir chegar até esse momento aí de inversão. Ô Rocha, então pelo que eu entendi na sua leitura aí, essa questão do petróleo e do corte de produção está muito mais no âmbito geopolítico ali, aquela briga bem forte, Estados Unidos, Rússia, aquela tensão mais geopolítica do que propriamente a questão do próprio petróleo, né. Como você falou, foi só uma sinalização, não foi, não mostrou número, não mostrou dado nem nada. Então, igual o Biden está falando, né, que isso é ruim, que a Casa Branca até falou que mostra que o pep está do lado da Rússia, é mais uma rixa ali, mais geopolítica, do que essa questão propriamente dita do cenário de recessão, do cenário de demanda e tudo mais. É, porque eles têm a capacidade de gerar um squeeze, um espremer o mundo, né, o mundo ficar sem energia ou a inflação continuar subindo e indo para outras áreas da economia, isso é muito perigoso para o mundo. Então, de fato, tem esse cabo de guerra aí e o quanto eles puderem aumentar o preço melhor. Agora, eu duvido que alguém desligue a torneira numa hora dessa e pare de vender petróleo a 95 dólares, né. Os caras pegam, conseguem produzir petróleo a 15, 20 dólares, não vão vender nesse nível de preço, acho difícil que a produção diminua. Certo. Roxo, falando um pouquinho de Brasil, né, você estava comentando sobre essa movimentação nos mercados internacionais, que não tem tanta alavancagem, a movimentação dos derivativos e tudo mais, a gente está nesse cenário aí, comecinho, né, pós primeiro turno da eleição, como é que está essa movimentação de alavancagem, de derivativo, de busca do investidor pelo mercado brasileiro? como é que está essa sua visão aí? O que esses dados, né, o que essa leitura mostra para você? Felipe, vários meses antes de uma eleição, a volatilidade, que é o que mede o preço do seguro, o preço dos derivativos, já sobe muito. Então, se você via lá em maio, junho, você já enxergava na curva da volatilidade de outubro e novembro, já um calombo. Então, o pessoal já se antecipou bastante e já comprou muito seguro. A volatilidade em prista já está bem alta, não tem muita gente vendida em seguro. A maioria das pessoas está comprado em seguro. Então, a maioria das pessoas já fez o seu hedge e comprar derivativos uma hora dessa é caro. Muita gente que quiser comprar um seguro para a eleição, para o dia 30, vai acabar pagando 15, 20 pontos a mais de volatilidade. Então, a volatilidade normal do Ibovespa é 20, 25%. Os preços chegaram a 45, 50% para um preço de um seguro. Então, isso faz com que o mercado fique desalavancado, que as pessoas não se exponham tanto nos derivativos. Então, pode ter uma grande movimentação do mercado depois da eleição, mas isso não deve gerar nenhuma catástrofe, nenhuma turbulência maior. Então, passou o bonde para quem queria proteger da eleição, agora uma possibilidade é proteger da posse. Seria isso? Seria essa movimentação? Dado 1º de novembro, 31 de outubro, aí sim podem começar grandes movimentações. Sim, mas como está muito caro para se alavancar em derivativos, são movimentações em ações, as pessoas comprando e vendendo as próprias ações, ou índice e tal, o que diminui um pouco a possibilidade de o mercado subir ou cair 20% em dois, três dias. Quem quiser se proteger agora teria que vender um pouco de ações e quem quiser apostar em uma grande alta teria que comprar ações ou se for fazer alguma coisa com derivativo, não tão alavancado, porque está muito caro alavancar. Isso tira um pouco da pressão de uma movimentação de 20% para cima ou para baixo logo depois do dia 30. Isso não significa que a gente não pode ter um rally. A gente teve rally em 2002, quando o Lula fez a carta lá ao povo brasileiro e sinalizou lá que ia manter todas as questões institucionais e não ia fazer nada muito ortodoxo. O mercado começou a subir lá e teve uma alta de quase 600% em dois, três anos. A mesma coisa aconteceu em 2015, na mudança da saída da Dilma até durante 18 meses o mercado subiu quase 200 e poucos por cento em três anos, digamos. Entre 16 e 19, subiu 200 e poucos por cento. E agora a gente pode ter também um rally. Eu acho que o mercado se acalmou com o Congresso, porque vai dar um pouco menos de poder para alguma coisa muito heterodoxa que o Lula pudesse querer fazer. E nessa seara do Congresso, Rochô, você acha que olhando para o ano que vem a gente consegue passar reformas, consegue fazer alguma mudança mais estruturante, que é o que o mercado vem pedindo há muito tempo, né? O mercado pede reforma, reforma tributária, reforma administrativa, vários tipos de melhoras ali para o ambiente econômico brasileiro. Você acha que talvez, a partir do dia 1º de janeiro, a gente consiga viver um ambiente reformista? E aí, quais seriam os empecilhos para essa movimentação? Então, depende de quem ganhar, né? Essa que é a questão, porque, eventualmente, se for o Lula que é mais progressista, né? E que defende um Estado maior, por mais que agora, às vésperas da eleição, sinalize outras coisas, né? A gente pode ver na história o que aconteceu. Então, a gente perderia meio que uma oportunidade de ter o Congresso certo, ter os executivos certos para fazer as mudanças que o Brasil precisa para o Brasil ser destaque econômico, né? A gente é a bola da vez, né? A gente é perto, a gente é amigo, a gente produz comida para caramba, muita comodidade. Então, eu acredito que o Brasil está no momento certo para surfar essa onda. A gente pode receber o investment grade de novo em algum momento. E isso faria com que os financistas, os investidores do mundo fossem obrigados a ter um pedaço de Brasil no portfólio e uma gota deste dinheiro internacional, dessa alocação internacional, inundaria o Brasil de dinheiro. E o Brasil está bem barato, né? Então, eu acho que depende de quem ganhasse. Se o Lula ganhasse, ele faria as reformas? É incerto. Certo. Roxo, ainda nessa questão aí do investidor estrangeiro, né? De colocar mais dinheiro, de olhar para o Brasil de uma forma diferente. A gente soube ontem, né? Foi divulgado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, a intenção de fazer taxação de dividendo, né? Para poder bancar programas sociais. Isso acaba impactando também, obviamente, em todos os investidores, né? Seja o estrangeiro, seja o brasileiro. E acaba trazendo algum tipo de reação. Como que você avalia esse projeto? Não é um projeto novo, obviamente, está há muito tempo sendo discutido. Tem proposta que vai, aí não vai. Enfim, a gente já viu isso algumas vezes. Como que você vê a reação do mercado? Como que você vê essa proposta? O timing dela? Enfim, todo o contexto pelo qual está sendo colocada aí essa proposta de tributação de dividendos. Olha, o professor Paulo Guedes explicou muito bem algumas vezes nas entrevistas que ele deu por aí que a ideia é desonerar a empresa, né? Para que ela possa, né? O empreendedorismo possa gerar riqueza para o Brasil, sendo através de emprego ou não, mas gerar riqueza, porque a única maneira de criar riqueza para a sociedade é o empreendedorismo, são os negócios. Então, diminuiria o imposto das empresas e aumentaria ou criaria o imposto de renda para a pessoa física. A empresa não tem obrigação de distribuir dividendo, ela pode reinvestir. Praticamente, no mundo inteiro, o imposto é no final, não é na empresa, desonerou-se a empresa e criou-se o dividendo para a pessoa física. Faz todo o sentido, desde que tenha uma compensação, mas, como ele tem feito tudo o que ele tem dito, o governo diminuiu as suas despesas, parou de contratar, vai ter superávit, eu acho que é mais uma sinalização para aquela turma de centro-esquerda que está meio insegura aí na eleição, ainda está meio em dúvida, de repente, é uma sinalização aí de distribuição de renda e tudo mais, mas eu acho que nada será feito que seja contra o alinhamento do Paulo Guedes, o alinhamento digamos assim, liberal que esse governo tem e eu acho que seria uma compensação, a gente não precisa fazer a gente não precisa fazer lobby para os investidores, pessoas físicas que recebem dividendo, se a empresa for compensada e pagar menos imposto, no final o investidor vai ter o mesmo resultado. No fim das contas é aquela velha questão que a gente estava falando das reformas, algo que possa trazer um ambiente de negócio mais favorável para as empresas, para os investidores, para todo mundo e fazer com que o Brasil cresça, porque com o bolo crescendo todo mundo acaba tendo uma participação ali, Rochô. Só para encerrar... Deixa as empresas mais competitivas. Não, só deixa as empresas mais competitivas, é isso que você falou. Exatamente. Rochô, só para encerrar aqui da minha parte, você comentou do Paulo Guedes, está tendo muita discussão de nomes do mercado, da economia em relação aos apoios. A gente viu o ex-presidente Lula conseguindo angariar apoio de muita gente ligada também ao mercado e também à economia, inclusive os pais criadores ali, idealizadores do plano real, vários economistas renomados ao lado de Lula. Você acha que isso acaba trazendo um peso para a candidatura de Lula, mesmo ele tendo esse alinhamento, mais à esquerda, mais Estado, menos reformista, na verdade, esses apoios acabam trazendo algum tipo de impacto quando a gente pensa no mercado, quando a gente pensa no ambiente econômico? Esses economistas sentam das suas casas naqueles grandes condomínios e esteticamente para eles, para as suas filhas, os seus filhos, os seus amigos, eu acho que é mais estético, é mais elegante dizer, não, eu apoio a democracia e além de eventualmente também terem interesses em cargos e tudo mais, mas de qualquer maneira eu acredito que os apoios das lideranças das regiões dos governadores que foram eleitos talvez possa sobrecompensar. Agora, se daqui 10, 12 anos a gente estiver numa situação semelhante ao desses outros países que resolveram entrar em aventuras progressistas, românticas, como Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile, se a gente estiver nessa situação daqui a alguns anos, nós vamos nos lembrar desses economistas chiquérrimos aí, né, elegantes aí que não gostam de executivos que falam errado e são brancos e gostam de uma coisa mais bonitinha, mais esquerda de Rolex. Esquerda de Rolex, muito bom. O Roxo, obrigado pela participação, só para deixar umas mensagens aqui para você, muita gente comentando aqui, falando, sabe muito de opções, você que te ajudou, o Adalto, a entrar no mundo de opções. Pessoal falando muito bem de você, viu, Roxo? Já estendo o convite para voltar bem mais vezes aqui na BMC, obrigado mais uma vez pelo seu tempo aqui conosco. Ah, eu que agradeço, Filipe, um abraço para todo mundo aí, adoro, sempre que vocês quiserem me chamar, eu apareço e muito obrigado aí ao pessoal que segue o conteúdo, que gosta da gente, tivemos vídeos novos esses dias, dão uma conferida lá e quem não me conhece pode me seguir aí nas redes sociais do Luiz Fernando Roxo, muito obrigado, uma ótima sexta para todo mundo. Valeu, Roxo, para você também, um abraço, bom fim de semana, até a próxima. É isso aí, Luiz Fernando Roxo, sócio fundador da Zeneconomics, aqui com a gente, muito bom, bateu.